Fala aí galera, beleza? Aqui é o que que fala o Victor E treinando vocês hoje é só uma coisa mesmo Tô muito triste, tá? Eu não sei se eu vou acabar com o canal ou não Mas Eu perdi muitos inscritos Muitos mesmo Tipo, eu tava com 900 inscritos, eu perdi um monte Eu tô cansado desse bug, sei lá o que é isso E também muita gente que me xingou, né? Eu tô cansado já Eu não sei se eu vou acabar com o canal Mas se alguém me puder ajudar, eu fico até feliz E tem um Onix também, que eu não tô conseguindo quase falar com ele Por causa da minha internet, fica falhando Eu mando mensagem Nossa, pessoal Vou fazer um teste aqui pra mostrar pra você Aqui, pessoal Eu vou botar um comentário, vocês vão ver aqui Ó, eu boto Onix e ele falha o comentário, ó Correu um problema com a rede não sei o que Fica falhando, pessoal Mas que é isso aí, já deu Só pra, se vocês quiserem me divulgar ou compartilhar meu canal Mas Eu acho que eu vou ter que acabar com o canal Ainda não sei E já deu, pessoal Falou e tchau Peraí, galera Eu vi só aqui dar um aviso Que tá aqui o episódio 7 Ou aqui o editor que eu uso É episódio 7, não É episódio 8 da série de Causas Adventas Vou tentar postar amanhã, tá, pessoal Mas é isso aí Falou Fui Tchau 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 Tchau